Em 1947, é uma capela histórica, é uma capela antiga. Aqui nesta capela, a nossa Santa Irmã Dulce participava das celebrações religiosas. Aqui também tivemos a visita do Santo Papa, o Papa João Paulo II. O Papa esteve aqui em 1991 para fazer uma visita à Irmã Dulce. Ela estava já bastante debilitada, aqui em cima nos seus acusentros. Logo em seguida, o Papa fez uma oração aqui no altar e foi embora. Irmã Dulce faleceu no dia 13 de março de 1992. Ela faleceu aos 77 anos. Ela foi sepulgada na igreja da Concessão da Praia. A carinha é a próxima do elevador da Seda e do mercado brasileiro. Só que no ano de 2000, foi aberto o processo de viagem de citação.